Boas vindas ao Miles Rift Preparar Tropas liberadas Eu sou o vento Alvos grandes são os melhores Tem mais espaço pra acertar Preparem-se Uma morte silenciosa Vamos lá Coriônia Equilíbrio em todas as coisas Coriônia Coriônia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Perigo Atacar Atacar Vamos lá Torre, ataque da torre Perigo Recu... 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 Prepare-se Equilibrio em todas as coisas Atacar Eu sou o vento Perigo Corionia Atacar Vamos lá Recu... 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 Das sombras A equipe de vida dominou o dragão Recuindo campeão inimigo Preparem-se Ah! Atacam... Sim, sim... Aliado é venen robado idor Hora de atacar! Ele é nunca desesperado. Parado eliminado. Neutralizado. Vamos lá! Vamos lá! Das sombras! Prepare-se! Hora de atacar! Min nossa kamera pai está totalmente Children! Hora queมou tremor! As Olvidou do Diasto! T Hamburg! Escolha pela piloto! Hora de atacar! Também ia ter надamento deste jogo! Enf colleagues, então temos um tane. Eu sou o vento Uma morte silenciosa Equilíbrio em todas as coisas Hora de atacar Hora de atacar Aliado eliminado Aliado eliminado Preparem-se Torre destruída Jogo que o inimigo Aliado eliminado Hora de atacar Torre destruída Atacar 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 Estou aqui com ele? Aqui tem o novo dragon Acai não tem atividade Eu não tenho o inimigo Eu 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 tenho os inimigos Esse Cinco E aí Uma morte silenciosa Há caminho Preparem-se E aí 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 Aliado eliminado E aí 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 O que é isso?